A renegociação é muito importante para os estados. Não é que ela vai resolver todos os problemas que os estados têm, mas ela primeiro sinaliza que o governo federal tem interesse em ajudar os estados brasileiros e compreende que para que o país saia da crise como um todo, é fundamental que as unidades da federação, os estados, eles possam sair da crise também, fazer investimentos, gerar emprego e ajudar a economia a se recuperar. Os estados têm que ajudar a União agora a fazer reformas estruturantes, a mexer nos principais problemas do Brasil, discutir a previdência pública, discutir as questões do ICMS, para que a gente finde com a guerra fiscal que é tão prejudicial aos estados, mas sobretudo buscar alternativas para que a economia possa se fortalecer, fechando um amplo buraco no fiscal da União e no fiscal também dos estados, porque somente assim nós vamos ter mais credibilidade para uma retomada econômica. Brasília em Destaque Brasília em Destaque